Pessoal, muitas pessoas têm me procurado e perguntado se é possível criar um sistema de marketing multinível dentro do seu site, dentro do WordPress. E a resposta é sim. Dá para você criar sim um sistema de bonificação através de marketing multinível utilizando o seu próprio WordPress. Esse plugin aqui que vocês estão vendo na interface, ele é o plugin Ultimate Affiliate Pro. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando como você instalar e configurar esse plugin. Esse é um plugin para você criar um sistema de afiliados dentro do seu WordPress. Ou seja, você faz a configuração da bonificação da porcentagem que você quer pagar para os seus afiliados. E sempre que um afiliado efetuar uma venda, ele vai ganhar uma comissão em cima daquela venda. É um dos melhores plugins para você fazer esse tipo de serviço. Só que esse plugin, ele também vem pré-configurado no sistema de marketing multinível. Só que ele não vem habilitado para que você possa utilizar o sistema de bonificação de marketing multinível, você precisa habilitar esse módulo e eu vou mostrar para vocês como que vocês habilita isso de forma simples aqui dentro do plugin. Lembrando, se você ainda não viu o vídeo de como instalar o plugin de sistema de afiliados, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lá te ensina passo a passo como você instalar, como você configurar, como fazer a tradução. Se você adquirir o plugin através da gente, você vai receber a tradução e é bem legal. Então, esse plugin vai te dar essas duas opções, trabalhar com marketing multinível ou trabalhar com afiliados. Você é quem define isso, você é quem configura da maneira que você quiser. Só que nesse vídeo, eu vou mostrar como que você ativa o sistema de marketing multinível de forma bem tranquila e bem fácil. Dentro do plugin, vocês vão vir aqui em extensões. Aí vai vir aqui nessa opção MLM. Defina um sistema de marketing multinível para seus afiliados. Vocês vão clicar aqui, aí vocês vão habilitar essa opção, para que essa opção esteja ativada no sistema. E aqui vocês escolhem o tipo que vocês querem utilizar. Ele tem a opção plano binário, tem matriz forçada e unilevel. Então, você escolhe o tipo de marketing multinível que você quer ativar aqui no sistema. Vou usar nesse exemplo aqui o plano binário. Aí ele tem a opção da matriz aqui, o limite de filho, profundidade da matriz. Então, você configura da maneira que você quiser. Para cada nível, você pode definir um valor que o usuário vai ganhar. Por exemplo, no nível 1, no nível 2, no nível 3. Se você quiser que tenha 5 níveis, você coloca aqui 5. E automaticamente, ele vai aumentar aqui os campos para você definir os valores para cada nível. Então, é bem legal. Tem várias configurações que você pode mexer aqui. Eu vou deixar só 3. A configuração dele é bem tranquila. Você coloca aqui os valores que você quer. Por exemplo, no primeiro nível, eu vou dizer que o usuário vai ganhar R$50. No segundo nível, vai ser R$25. E no terceiro nível, vai ser R$15. Basta clicar aqui em salvar alterações. E a opção de marketing multinível, com essas características aqui que a gente configurou, já vai estar funcionando. Aqui embaixo, ele tem uma breve informação de como que vai funcionar. Está em inglês, porque eu não consegui traduzir essa parte aqui. Mas se você estiver utilizando o Google Chrome, basta clicar com o lado direito do mouse e clicar aqui. Traduzir para o português. E vai ficar em português. Você pode dar uma olhada nessa área aqui, que ele explica mais ou menos como que está funcionando a opção que vocês colocaram aqui em cima. É bem legal. Mas no geral, é isso aqui. Você configura o nível de profundidade, o valor da comissão para cada nível. E clica em salvar alterações. Uma coisa interessante que vocês têm que fazer também, depois de fazer essa configuração de marketing multinível, vocês vão ter que vir aqui em ofertas. Ou melhor, classificações aqui em ranks. Certo? Aí você vai vir nesse primeiro ranking. Vai vir aqui em editar. Aí aqui em ranking, você também precisa definir os mesmos valores que você definiu lá em marketing multinível. Por exemplo, lá eu configurei que no primeiro nível, o usuário vai ganhar 50. Então, eu vou colocar 50 aqui. No segundo nível, lá eu defini que foi 25. Então, eu vou repetir o mesmo valor aqui. E no terceiro nível, foi 15. Então, eu vou definir o mesmo valor aqui. Os mesmos valores que você definir lá na opção de configuração de marketing multinível, vocês vão vir aqui em ranks, em levels, e vão fazer essa mesma configuração para os ranks que você quer. Ah, mas eu não entendi bem o que é rank. Eu não entendi como fazer isso. No vídeo que te ensina a configurar o sistema de marketing de afiliados, o plugin em si, a gente ensina como você fazer essa configuração. Então, não deixe de assistir esse vídeo que ele é muito importante, tá bom? Fez essa configuração aqui, deixa eu clicar em salvar alterações. E basicamente, o seu sistema de marketing multinível já está ativado e configurado. Agora, todo afiliado, ou seja, toda pessoa que se registrar no seu sistema de afiliados, ele vai participar da bonificação de marketing multinível com as comissões que você definiu aqui no sistema. Depois do plugin configurado, ele cria as páginas padrão, que é a página onde o usuário pode ser registrado no seu sistema de afiliados, ou no seu sistema de marketing multinível. Ele cria uma página padrão para o usuário fazer longuin na plataforma, e ele cria um dashboard completo para que o seu usuário tenha acesso ao acompanhamento de todos os seus ganhos, de todo o desenrolar da sua conta. É um plugin muito completo e vale bastante a pena. Estou lembrando mais uma vez que eu vou deixar o link do plugin na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta o vídeo, compartilha, isso vai me ajudar bastante. E caso fique alguma dúvida, pode deixar abaixo nos comentários. Era só isso e até a próxima.